O problema todo é que a lei do que essa CPI não está discutindo isso, né? O objetivo da CPI não é pegar a corrupção praticada, os desvios, os bilhões desviados na pandemia, né? Do dinheiro que era para ir para a saúde, para comprar respirador, leito de UTI, sei lá mais o quê, e foi desviado para o bolso, sei lá do quê. O problema todo é que essa lei a gente aprovou em 1º de setembro na Câmara dos Deputados e até hoje está engavetado no Senado. Eu já fui falar algumas vezes com o presidente Rodrigo Pacheco e ali todo mundo vai ver, vai ver como eu já tinha ido falar com o presidente Davi Alcolumbre, mas gente, não há interesse, né? A questão, ai, vamos discutir junto com o Código de Processo Penal. Gente, está discutindo ali no Senado também isso, aprovaram o Fura Fila, que também é a matéria penal. Não há interesse, ali é uma rede de... Muitos senadores são ex-governadores, né, deputada? É, mas gente, a questão não é se... Então, muitos senadores são ex-governadores, ou são tios, ou são pais, ou são sei lá o quê, ou são filhos, mas não interessa. E o triste é que agora tem uma cortina de fumaça nessa CPI, né, aquilo ali parece um circo, um circo armado. Tem coisas interessantes que estão saindo lá, a gente realmente descobre isso, descobre aquilo. Sempre tem coisa interessante aparecendo, só que o cerne da questão, tratar de corrupção não vão tratar, tá bom? Os desvios, a loja de vinho que comprou respirador, as empresas fantasmas, os bilhões desviados, isso não vai ser tratado. Ali é o jogo político para atacar o presidente, para atacar o governador ABC. E se a gente sabe o que está acontecendo lá, basta ver. Mas isso não invalida também que a CPI traz informações novas. É muito interessante, eu adoraria saber o que o Pazuello tem a dizer. Adoraria saber, adoraria saber como foi esse trâmite. Até para não fazer julgado. Ai!